Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimento Zumbis, eu sou o Alê e hoje eu vim aqui pra falar de um filme que estreou essa semana no Prime Video que se chama Argentina 1985 e eu vou te dizer porque você precisa assistir esse filme, então vem comigo. Como o título já diz, o filme volta ao ano de 1985 pra nos contar a história do primeiro julgamento civil de crimes relacionados à ditadura militar que ocorreu na Argentina em 1985. Pra isso, nós seguimos os promotores Júlio Estraceira e Luiz Moreno Ocampo que, junto com outros jovens advogados, tiveram que montar um caso contra os cabeças do exército argentino que comandaram a ditadura que ocorreu de 1976 a 1983. Como eu disse, esse julgamento foi o primeiro na história a levar pra esfera civil o julgamento de uma ditadura militar. Imagina como é que era esse contexto político-social na época, sendo que a ditadura na Argentina tinha acabado em 1983 e, por mais que o governo tivesse uma boa intenção de punir esses crimes, também tinha aquela coisa mais de pensar num perdão, de virar a página, de seguir pra frente na história da reconstrução no país. A acusação da promotoria se baseou no relatório emitido pela Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas na Argentina, que teve o título de Nunca Mais. Essa comissão foi criada pelo então recém-eleito presidente da Argentina, Raul Alfonso Sim, em 1983. E o relatório dessa comissão foi entregue em setembro de 1984, sendo que o prazo pra que a promotoria juntasse provas de todos esses crimes, prova de que os grandes nomes do exército estavam envolvidos diretamente nesses crimes, era até fevereiro de 1985. Então, pra vocês sentirem que sim, queremos combater os crimes, mas talvez vamos deixar não tão pesado, porque todos os prazos eram muito curtos. A promotoria teve que trabalhar muito. E além disso, ninguém queria trabalhar com o Júlio Strassera, porque era muito difícil tu combater toda a pressão que viria pela frente, todas as ameaças de morte que eles acabaram sofrendo. E isso não é spoiler do filme, né? Vamos lembrar que a gente tá falando da história real aqui. Essa é a primeira coisa que eu vou falar que eu gostei nesse filme, como eles mostraram a dualidade e a dificuldade que esses personagens tiveram pra entrar nessa luta dentro desse julgamento civil. O Júlio Strassera, ele acabou sendo obrigado a entrar no caso, porque ele era o promotor que seria responsável por isso, mas todos os apoios que ele imaginou que poderia ter, ele acabou não conseguindo. Ele próprio tinha muitas dúvidas sobre se esse julgamento seria possível, se as grandes autoridades do país permitiriam que esse julgamento realmente acontecesse. Quando ele achou que não teria ninguém pra ajudar ele no caso, é designado como seu ajudante Luiz Moreno Ocampo. Esse cara teve que justificar porque ele entrou no processo. É muito incrível a visão que ele traz pra dentro do caso, que ele era jovem, que ele precisava trazer essa jovialidade, já que eles estavam lá acusando um monte de general e almirante e os caramba, uns tiozão muito velho. E essa juventude que ele ia trazer seria muito importante pro processo, além do que ele vem de família de militares. O tataravô dele, o bisavô dele, alguma coisa, foi um dos primeiros almirantes, alguma coisa assim, do exército. E a mãe dele ia à igreja todo domingo com um dos acusados. Então eles chamam no filme como se ele fosse quase um cavalo de Troia dentro do processo. E toda a relação dele com a família, com a mãe e dentro do próprio processo é um dos pontos altos do filme. O filme é dirigido pelo Santiago Mitri e é muito legal como ele reconstrói essa Argentina oitentista. Todo design de produção te faz ter uma imersão naquela Argentina daquele tempo. Além disso, ele traz uma fotografia um pouco desbotada. As cenas internas, às vezes, até parece que tem aquela nuvem, até porque todo mundo fumava dentro do lugar fechado. Então ele consegue criar esse ambiente de história de tribunal e de investigação de uma forma muito boa e que é muito agradável de se assistir. Inclusive, essa é uma das grandes coisas que o cinema argentino já está acostumado a fazer. Como ele consegue ensinar histórias fora daquela caixinha de documentário. Fora daquele estilo um pouco mais quadrado de quem está tentando te ensinar alguma coisa. Ele traz traços de drama muito forte para dentro das suas histórias. E o Santiago faz isso muito bem aqui também no roteiro. O filme tem vários momentos de interação, principalmente entre os dois protagonistas, que chega a ser engraçado. Eles usam muito bem o sarcasmo. E, às vezes, você até esquece que aquilo ali é uma história verídica. Ele ganha traços de ficção muito interessantes ao mesmo tempo que ele está te mostrando e te ensinando tudo o que aconteceu. Com isso, você grava muito mais sobre a história, no caso dos argentinos, do seu próprio país. Gostaria de ver um pouco mais disso por aqui. Inclusive, esse filme lembrou muito o Lausette de Chicago, indicado a melhor filme no Oscar de 2021. Filme aí escrito e dirigido pelo Aaron Sorkin, mas que lá tinha uma dinâmica um pouco mais eletrizante, principalmente porque trazia aquelas cenas dos protestos. Era muito mais briga, era muito mais tumulto do que aqui. Mesmo com as suas duas horas e vinte duração, aqui o diretor também consegue criar um clima de tensão que permeia o filme todo e acaba não tornando ele cansativo. A todo momento, a gente acha que alguma coisa vai dar errado, que o julgamento vai parar por qualquer motivo, que várias das ameaças feitas ao julgamento, aos promotores, vão acabar se concretizando. Você acaba até esquecendo que o resultado de tudo isso já é sabido e acaba se envolvendo nessa trama. O filme também consegue criar momentos bastante emocionantes, principalmente na relação do Ocampo com a mãe dele. Tem uma cena bem pesada e, de certa forma, bem bonita também. E nos depoimentos de alguma das vítimas das torturas, principalmente uma das mulheres que relata, por um tempo maior dentro do filme, as torturas que ela sofreu enquanto estava grávida de seis meses. Mas que a ambientação te leve realmente para o ano de 1985, o filme de Santiago Mitri acaba usando uma linguagem que é bem atual. E, por um lado, infelizmente, a gente vê por aí pessoas até hoje exaltando ditadura e coisas que a gente não deveria nem estar falando mais como alguma coisa plausível ou alguma coisa que possa ter tido algum resultado bom na história. É uma vergonha, uma mancha na história de qualquer país. E o filme de Santiago consegue trazer isso de uma forma bem didática e bem dolorosa. É uma discussão que, até hoje, a gente precisa ainda ter. E que mostre, desde essa mensagem de que a luta lá, que o Júlio Estraceira começou nesse julgamento, ela é uma vigília constante. A gente tem que estar sempre ligado para que esse tipo de pensamento não volte à nossa sociedade e que isso nunca mais se concretize de maneira nenhuma. É importante sempre estar ligado e sempre lutando contra isso. Lembrando que Argentina 1985 é um dos pré-selecionados da Argentina para concorrer ao Oscar na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. E eu chuto aqui que, provavelmente, vai ser um dos cinco finalistas e irá para a cerimônia que vai ocorrer no ano que vem. E confesso já de largada aqui que vai acabar na minha torcida, porque o filme é excelente. A Argentina 1985 já entra nos meus favoritos do ano e está disponível na Amazon Prime Video para vocês assistirem. Fica aqui a minha dica de final de semana para você assistir aí na sua casa. Me conta aqui depois o que achou desse filme e a gente se fala a qualquer hora dessas aqui por este canal. Tchau, tchau.